Na média histórica, o município de Vila Rica tem de 9.000 a 9.500 eleitores que comparecem às urnas na cidade. Com uma previsão de quase 100 candidatos a vereadores, as eleições municipais prometem ser bem movimentadas. O cenário que a gente especula até o fim das convenções é que Vila Rica pode ter de 70 a 100 candidatos a vereador. Então, num mundo, um cenário onde a gente tem 9.500 votos historicamente computados, então serão muitas pessoas e muitos nomes disputando o eleitor. Então, é um cenário que a gente vê com bastante atenção e então teremos uma eleição bastante movimentada por esses candidatos e candidatas em busca do sufragio eleitoral, que é o patrimônio mais importante que o eleitor tem, que é o voto. Então, como a gente falou agora mais cedo, o mais importante são eleições limpas e o eleitor entender que o maior patrimônio dele não se vende, não se compra, é um desejo dele e que será transferido na hora da votação de forma sigilosa, onde ninguém nunca poderá saber em quem efetivamente esse eleitor votou. Então, a gente espera eleições limpas e passar bastante tranquilidade ao eleitor para que expresse a sua vontade, que é o voto, na forma que melhor lhe convier. Então, vote em quem ele achar realmente que represente os interesses dele ou os interesses do que ele acredita. Se a média de eleitores se manter nas eleições 2024 e considerando que 9.500 eleitores compareçam às urnas, levando em conta também que são nove cadeiras a serem ocupadas no Legislativo Municipal, os partidos terão que receber um pouco mais de mil votos para eleger um vereador. Obrigado. 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 Obrigado.